Eu encontrei, ontem na rua, o meu amor. Aquele amor que pôs em mim, tanta amargura. E recortei, estando só, a ternura de outrora. Tempo feliz, que se resumiu, em lembranças agora. Alguém te amou, e onde te amar, como eu te amei. Há corações, que te darão, o que eu te dei. Tu passas pela rua, e a vida continua. Em mim também, esta saudade sempre tua. Tu passas pela rua, e a vida continua. Em mim também, esta saudade sempre tua. Eu quero te dizer algo, e talvez não esperes, doloroso talvez. Escúchame, aunque me duele a alma, eu preciso falar-te, e assim o farei. Nós, que fomos tão sinceros, que desde que nos vimos amando nos estamos. Nós, que nos queremos tanto, debemos separar-nos. Não me perguntar mais, não é falta de cariño. Te quero com a alma, te juro que te atoro. E em nome deste amor, e por teu bem, te digo adiós. Amém. Amém